Tá me procurando? Tá me procurando? Eu? Se quiser lutear, lutei. Não, eu tô de boa. Você matou, pode ir lá, mano. Ah, no final eu acho que é um corpo, não sei. Ah, moita, mano. Ah, moita? É. Olha o cara lá, lá nos fundos desse prédio. Na esquerda, fora, né? Tá um tretando ali, ó. É. Tá lá no fundo, tá lá no fundo, tá lá nos fundos. Tá aqui nos fundos. Vai pela direita, vai pela direita. Flanqueia ele. Tá lá, tá lá no final. Não dá passar pela direita. Não dá? Dá sim, dá sim. Tô em cima do tubo. Pode jogar de bom. Vai, não é. Vou fazer um pouco de barulho. Vai, vai, vai. Vai ali, Kepko! Tem um em cima de mim também. Pegou ele? Peguei, peguei, peguei ele. Embaixo aqui? Aham, peguei, de baixo peguei. Tem um cara, eu ouvi um cara em cima. Não, ele tá do lado de fora. É, eu acho que é, eu acho que é isso mesmo. Do lado de fora, né? Você? Não, não, pode matar. Eu tô aqui dentro. Matei, o cara tava loteando aqui, pô. Tava loteando o cara. É, eu ouvi um passo, tá ligado? Você matou um bear aí, né? Um russo. Aham, matei, matei. É, foi esse aí mesmo que eu tenho. Não sei o que é isso, mas eu matei. É, os americanos são os Yusek. E os russos são os bears. Tem gente aqui comigo, eu acho. Tô indo. Matei. Matou? Sacanagem. Sacanagem com a minha cara. O cara veio por cima ali, mano. Na linha do trem ali. Eita, cara. O cara ali fora. Marraiu, matei, matei, matei. Pegou? Não, tem mais um, eu acho. Peguei. Peguei, matei um só. Tem outro, certeza. Ah, acho que o outro tá lá em cima. É o sniper. Ele tá com uma shotgun, pega aí. Ah, no posto isso aí. Não vejo. No posto de gasolina ali na frente. Quer ir lá? Uhum. Matou, deve estar lutando deitado. Dentro do bagulho. Tá vendo? Não, não. Mas eu assumo, né? Ah, sim. Ele deve ter sido lá dentro mesmo. É que tem uma porta aqui na esquerda, nesse caminhão. Tá ligado? Ah? Provavelmente ele vai sair pra... Eu ouvi alguma coisa pra direita aqui, ó. Quebrando galho. Foi tiro, foi tiro. Foi tiro? Foi tiro, foi tiro. Longe. Bem longe. Ele disse o nome dos apartamentos. Tem que me acostumar, eu não manjo essas... Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Boa. Mas acho que não era esse, não. Ou era? Tenho certeza, não. Pode ser. Vê se tem algum outro corpo. Tem um corpo aqui, dentro da porta, ou... Então é isso mesmo. Não, tem um cara aqui dentro, tem um cara aqui dentro, tem um cara aqui dentro. Ó no final. Tá paradinho na direitinha. Vou contornar, vou contornar. Vários caras aqui. Tem vários tumultos na esquerda, cuidado. Morri, tá? Morreu? Morri, morri, morri. Tem um em cada canto, cuidado. Quase que ele me matou. Tá me procurando? Tá me procurando? Eu? Foi eu que ele tava procurando? Nice. Era play. Acho que os três eram play. Essa dog tag é boa pra alguma coisa? Dependendo do level do cara, você pode vender, valeu uma graninha. Tem ruxado que nem um demente. Ah, tu entrou? Eu entrei, eu entrei. Tem mais um, tem mais um, pera. Nossa, ele deitou, mano. Ele morreu. Ele ainda morreu. Era escape play. Escape play, mano, o cara veio cheio de granada, mano. Ele tocou umas quatro granadas em mim. Eu tomei dano da segunda granada dele. Vamos arrumir pra ele que ele deitou. Meu Deus da puta. Tá bom.